Música Beleza então galera, estamos aqui de volta com mais um vídeo de nossa série de Rune Factory para o episódio de número 31 E bem, vamos de base aqui, rapidão, e vamos continuar aqui com o nosso intersection entre a história, porque, e aí, mas é Bem, vamos ver, é para algum pineapple já estar up hoje Ok, ok, ok Nice, isso é very nice Mas é, bem A gente agora já tem preparado, né, o... A casa, né, o upgrade da casa Então agora só nos resta focar em fazer um pouco mais de dinheiro Então, yay E é claro, achar uma waifu para nós focarmos Oh, Deus Hum, hum, hum Mas é Bem, quando a gente tiver afora, a gente já melhora a nossa watering can E possivelmente várias outras ferramentas Só que a gente vai precisar, antes de melhorar elas, a gente subir um pouco o nível Da nossa forge, né Infelizmente Isso não vai se dar ruinzito Ninguém quer que dê ruim, claramente, né Tá, eu acho que aqui já não vai ter Então vai, bota a foto Calma, 9 18 20, 22 É, tá aqui, acabou Pode ser essa Mas é, clã Ah, então É Nós estamos indo, estamos já no fim do verão Eu não sei como que eu vou fazer Nesse daqui Eu poderia simplesmente acordar, acordar das coisas, ir dormir E tudo mais Eu dei uma pesquisadinha bem de... bem por cima Tá, aqui não vai fazer diferença Porque, foda-se, vamos pegar tudo E eu tava dando uma pesquisada sobre o crafting, né E tem muitos itens que a gente só vai ter acesso depois Então, isso me deixou meio... Hum... Hum... Ok Mas, é A maior parte... Não, a maior parte Uma grande parte dos itens que a gente pode fazer Só vai ser liberado pra gente Lá no fim do... Verão Fim do verão? Fim das... Penúltima dungeon, tá ligado? Então... É Vai levar um tempo até a gente realmente conseguir fazer os itens bons Mas a gente pode ir upando forging até lá Que não será um problema Então... É Então, apesar de níveis relativamente altos Então, muito possivelmente vários dias Depois que a gente liberar a forging Vai ser simplesmente acordar Pegar material seu já não tiver Verdade, falando nisso Deixa eu dar uma olhada aqui, clã Que é simplesmente qual é a melhor maneira da gente upar É com 100 swords Então, daria pra gente... Tipo... É um craft skill de 3 Ou seja, é bem fácil fazer Só precisa de bronze Que é uma das coisas que eu menos Peguei Então, né... Isso é um problema Isso é um grande problema Eu posso tentar farmar... É... Bronze aqui Se eu não me engano Cadê? Deixa eu só dar uma olhada, clã Scrap iron Scrap iron Scrap iron... Sério? Sério? Nem iron Só scrap iron Uau Uau Sério? 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 Tipo... Eu tô com a segunda charge já do meu martelo E ainda assim... Não Ha... Ok Sim, isso é... Ah, tá Ah... É, isso é preocupante, clã Toma Eu sei que você gosta Mas é Bem Vamos cuidar nossas waifus Rapidão E ok Eu vou tentar ir na toros Mas se eu não me engano Na toros já dá, tipo... Nem tanto iron Mais bronze, né Então Eu não vou pra Miss Bloom Até o inverno Então Opa Então É Vai demorar um tempo, minha querida Toma Eu sei que você é uma strawberry E aí, sogrão Ou possível, sogrão Hum Vamos na biblioteca Antes da gente falar com a Lara Antes que eu esqueça E aí Sim Sim, mesmo Blum Cave Quem diria, né Tá, eu já tenho Já, então Terça-feira eu já comprei os itens da terça Eu tenho que lembrar disso Ele vende uns 7 itens por dia Peraí Eu posso ver onde que tá o acessório Você irá pra outro lugar perigoso Eu irei Poxa, Lara Tô contato contigo, minha filha Cara Velho Eu preciso urgentemente comprar um fone novo Cara Eu tô começando a ficar tiltado já com isso Quase joguei no chão, meu morango Tão tiltado que eu tava Eu ia tiltar um pouco mais Bem de leve Opa, eu já vim aqui Falta agora Ninguém Tá Ah Cara, eu deixei alguma coisa com ele? Eu não lembro Ah, não Ok Então Não sei o que é isso Ah Tá Vamos então Ir na Danan Na Danan não Na Toros A Danan é a penúltima O que que eu vim aqui, cara? O que que eu vim fazer aqui, cara? Sai Safira Mas É das porra Mas Wtf Silver Essa aqui é a segunda dungeon Vai de Scrap Iron pra Silver Os de ferro e bronze Vamos tentar só Ah, foi com duas cargas Uma carga Ok Uma carga Eu tô pegando ferro Ok Ferro é bom Nesse Caso Bronze Bom A gente vai precisar de um Pouco de A gente vai precisar de um pouquinho De tudo Pérola Silver Foi com uma carga Ah Tá Eu tô mais longe Isso Uh Não Pérola Uh É um TRP Até engasguei Tá Vamos meter o pé Daqui Uh Tá Aqui é um bom lugar Pra gente farmar isso Ferro e bronze Entre aspas Um bom lugar, né? Só tem pineapple Eu tenho três pineapples Daria pra gente fazer Algumas e deixar aqui Porque pineapple vai ser bom Pra gente Fazer suco No mixer Cadê o mixer? Não Aqui Quer ver? Ah Não dá pra subir Tá, tem que ser Então Aqui Ó Pineapple juice Então vamos fazer uns pineapple juice Na verdade eu preciso Guardar uma delas Na verdade Pelo menos uma Ah tá Aqui já vim Uma Vamos dar ok Seu sex Seu sex Ah Vamos fazer mais um Ok Tá Eu não lembro Quando que ele me cura Deixa eu Ele fala Não Cara Custa 370 Isso aqui custa 400 Não vale a pena fazer Mas é Vamos ver Quanto isso aqui Cura Rapidão Vamos ver Eu tô com 0 DRP Isso aqui não cura DRP Uau Uau Ok Faz sentido Ah Bem Oi É Cara Eu tô um pouco chateado Com isso Ah Que merda Tá Possivelmente então não é o melhor das escolhas Então calma Qual que é Que Que alguma que seja Tem É Dá pra fazer uma defender Só que ela é Craft skill 15 Craft skill 15 já é um pouco alto Que eu preciso só de iron Daí Ah Que que eu vim aqui Aqui embaixo Ah tá Acessórios daqui Então aqui é terça Não Não era pra ser terça Qual era Ok Mr. Shield Accessories Chop chop Bake me tender Blending in Então tá Falta esses quatro aqui Eu não sei de que dia eles vão vir Cara Eu não lembro quais são esses dois últimos itens Eu sei que esses daqui são passes São oito dungeons São oito dungeons Deixa eu dar só uma conferida Ah São São oito dungeons Então esses três aqui ainda são passes Agora esses dois aqui eu não lembro o que são Hum Bem whatever Ah Vamos fazer o seguinte Vamos tentar então farmar iron mesmo Vamos ver qual que é o melhor método pra gente farmar iron Possivelmente aqui né Acho que vem pelo menos E deixa eu equipar uma espada Acho que aqui pode ser o melhor lugar Ok Três hits Ele vai de base Bronze Tá O que vem de bronze Hum Ok Tá Aqui eu tenho que trocar de volta pra espada Ah Nossa Você me deixa Paralisado Eu ia ficar triste Viu Clã Mas é Hum Cara Agora só vem bronze Foda-se Na pérolas também Faz sentido Pérola Eu tenho bastante dinheiro Por falar nisso Tenho 187 mil Eu acho que eu não vou mais precisar de dinheiro Nesse ponto do jogo Falaram pra mim Clã Verdade Falaram pra mim que Esse bufamu que eu peguei Ele não dá leite É só aquele que tem a skinzinha de vaca Eu lembro da skin de vaca Mas eu não lembrava que esse não dava Tipo esse bufamu que não dava leite Cadê o Verdade Eu tenho que cuidar dos meus animais Também Eu não posso esquecer isso Ah Tá Guardar aqui Pegar você Ah Guardar você Guardar você O que que é aqui? Reddish Ok Eu tenho 6 Negócio Reddish Caralho Tá Eu tenho É Eu tenho bastante até Mas Tá Uma nível 7 O resto é nível 1 É Ok Tá Leite É Que falaram que eu não consigo desse Bufamu É Eu não consigo Bem Ah Tchau 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 Eu construí essa toca à toa Aparentemente Porque Roda-se Mas Tá safe Bem Vamos lá então Vamos Voltar aqui Farmar mais um pouco Farmar até A gente ficar com low HP Voltar Praticamente Os próximos Caralho Vai ter batido Velho Os próximos Vídeos Vão ser Farmando Esses recursos Praticamente Silver Cara Eu não quero Silver Também não quero Peraí Se eu só Dá uma Plop Peraí Desculpa Plop Silver Foda-se Capita Ah Ele morreu em Três hits Só pra não ter que ficar batendo duas vezes Aí já dá pra ir Nossa Velho Scrap Iron Pérola Cara Não Esse aí Veio alto Tudo bem Ah mano Silver é bom Mas Poxa Não é necessariamente que eu tô precisando né Deixa eu passar Ponte desgraçada Hum Hum Ok Gostaria de tomar um banito Não Que Que Quero tomar banho Banho E farmar itens Porque É como Como eu falei Agora a gente tem que começar A Gerenciar né Os nossos Itens Praticamente Porque A partir daqui É só a gente esperar Pra se fortalecer Então Eu vou mostrar pra vocês O que eu acredito Eu nunca Tive realmente Uma maneira Fácil De farmar Dinheiro É dinheiro não Level horn Tá Isso aí vai ser bom Eu guardar Agora Porque Sim Silver Vai precisar achar Alguma coisa Que seja fácil Fazer com o silver Porque Silver tá vindo A rodo Scrap iron Só que eu não tenho Nenhuma Recipe Que utilize De scrap iron Posso estar enganado Mas eu acredito Que não esteja Então E aí Ok Silver Perrola Ah Foi dois Pérola de nível alto Não Foda-se Verdade O que eu poderia fazer Eu poderia correr Pra esse lado Aqui É o que eu acho Que eu vou fazer Sim Eu tenho que dar Uma volta aqui Mas tem muita Tem muita pedra Ali né Se não me engano É Opa Ah mano Eu tenho cura Não Ah Eu esqueci Que tinha essas Merda aqui Velho Deve ter algum Campo aqui Perto Não Não Ah Foda-se Também Pérola Prata Pérola 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 Se fosse um tempo Atrás Eu ficaria muito feliz Com isso Mas Não é Então Estou muito contente Não Caramba Tá É Pegadinha Ok Entendi Cadê a câmera Tá Eu estou quase falecido Não Quase falecido Tá Aqui é pra ter Alguma erva De cura Não Não Tem Meu Deus Do céu Vou ter que voltar Pra minha casa Ai Que inferno Mano Dá Uma Aqui Dá Duas Aqui Três Deve Compensar Minha burrice Três Deve Compensar Mas é Só a gente Correr lá De novo Não Tem nenhuma Maneira Mais fácil De chegar lá Não Pior que não Au Corno Hum Nossa Pior que é um puta Rolê Acho que compensa Só pegar os lá Da frente Mesmo E depois Vem que é um monte Né Mas Mas Uma maneira Fácil De chegar Aqui Scrapiron Mano Jogo Já tenho Dinheiro Que eu preciso Não Vou Precisar De mais F*** Perrolha Uh Tá Ferro Você quer saber Vem Prata Do mesmo jeito Tá Vamos meter o pé daqui Dane-se Para voltar Tem um jeito rápido Realmente Mas é Vamos ver o quanto A gente conseguiu Farmar Muita pérola Prata Bastante prata Cara A gente tá A gente tá com Bastante prata Mesmo Dois Só Nível alto Alto Onze Seis E sete E mais um monte De pérolas Tá Amanhã eu já vou vender Essas pérolas Porque ninguém merece Né Tá Eu tenho Iron ali Iron aqui Tá Eu tenho muita Rolho Eu tenho muita Prata Um Dois Três Quatro Cinco Packs Full De prata Tá O que que usa Prata Deixa eu ver Alguma coisa aqui De nível baixo Que utiliza Prata One handed Não tem nada Two handed Vamos ver Two handed Two handed Two handed Cara Two handed Tem uma que dá Pra fazer Até que de boa Que eu utilizo De fire crystal Que dá pra formar Bem tranquilo Verdade Os cristais A gente pode Os cristais Não são só Drop Né Nem que eu não sei Qual caverna A gente pode pegar Eles Né Seu problema Polarm Vamos ver Lança Ah Opa Não Nível 17 E usa ferro Também Hammer Tem um hammer Da hora Que utiliza Ferro Ferro E iron Ferro Prata e iron Ah Machadão De guerra Vamos ver Não Caralho Tem um Machado Que utilize Ferro Escudo Escudo Deve ter Pelo amor De Deus Tem Mas é nível 20 Cara É um escudo Interessante Se bem que Se bem que Ele dá um Debuff Meio complicado Para a gente Ah Tá Oh Pera Esse daqui Nível 20 Também Ah Não dá Para farmar Isso Legal Então é Acho que a gente Vai ter que Para fazer Fazendo One handed Sword De iron Bronze E depois Viro para Tool Se bem que Tool já é nível 20 Também Foda-se Tá ligado Tem uma que Só utilize De Silver Não Todas tem Silver e alguma Outra coisa Silver e alguma Outra coisa Silver e alguma Outra coisa Ah Sério Pior que não Dá para a gente Comprar material Eu não lembro Que dava Então possivelmente Não dá Como é que eu Né Era meio Punkzão das ideias Quando era uma Pivete Então Talvez dê E eu sou meio Caralho Deixa eu fechar a janela Que está vazando O som da máquina Porra da máquina De lavar Agora pelo menos Está vindo menos Já é algo Tá Ah O que que eu posso Fazer Cara Meu amigo Não tenho ideia Tá Tá Aquele ali Tem Eu dei azar De a maioria Deles Não ter sido Escolhido Né Preciso fazer Algumas dessas Sementes E deixar Naquela caverna Para a gente Farma Iron Se bem que é 20 dias Né Eu sei que eu comprei Um monte De Fórmula A Que não seria Ah Eu peguei Já Agora vou ter Que pegar Tá Vamos pegar Umas madeiras Então Então vamos Aproveitar Se dane Tá ligado Só para a gente Gastar um pouco Dessa Do RP Para não ser Completamente Desperdiçado Aquele ponto Tá 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 Aqui já deve Dar Nice Ok Tá A gente conseguiu Bastante pineapple Quanto que está Minha cooking Minha cooking Está 6 Indo para o 7 Interessante Minha mining Minha form Minha login Está viva Bem alto É bem alto 20 Vai até o 99 Bem alto Entre Aspas Grandes Aspas Ok Falando nisso Como Ataque susto Falando nisso Eu esqueci de colocar A fórmula aí Ontem Né Bem Pelo menos agora A gente já sabe Qual que é Fica um pouco Mais fácil Mas é Velho Só esperar ele Terminar a nossa casa Agora O negócio Vai ficar louco Tio O próximo upgrade Já vai para 9 A gente perde Bem menos tempo Aqui O caso está mais RP Se eu não me engano Mas perde Bem menos tempo Aqui Eu acho que também Já dá para molhar Tudo Sem precisar Do refill Que é ótimo Mas é Vai ficar interessante Vai ficar interessante Ok Tudo molhadinho Tudo é molhadito Hahaha Tá Eu tenho mais Uma Reddish Depois acabou Calma Calma Como que estão Meus relacionamentos Cara Mas você está Com 8 De amizade Eu não falei Com a Sharon Subiu por 10 Mano Mano Tipo Literalmente Eu não falei Com a Sharon Subiu por 10 De amizade E 7 Já de love Mas é Tipo Temos as 3 Correntes Ao meu coração Ela seria uma E eu não sei Como que ela está Subindo ainda Mas Eu não estou Falando com ela E tem É claro A mina Que me odeia Que Foda-se Oi Raguna O que eu posso Fazer por você Eu ia falar Uma coisa Mas deixa eu Ficar quieto É melhor É bem Melhor Eu ficar quieto Do que eu Falar merda Tá Toma esse Reddish Isso aí Eu espero Que você me Redishes Mesmo Tá Então Falta Roseta E Lara Então Só Let's go Bora Roseta Está aqui Olá Minha amor Sim Sei que você Quer que eu Corte ele no meio Mas não é assim Que as coisas Funcionam Minha querida Vem aqui Capeta Toma Sim Eu estou Interessado em você Eu já Cansei De falar isso Vamos só esperar Que ela vai Insta-spawnar Então E aí Para que Ah Tá Falando Tipo Se você Ficar acordado Até mais de Uma da manhã Você vai Acordar Meio Estragado Tá Vamos falar O doutor Aqui Vendendo Pérolas Para ele Can I Can I look At Your medicine Cell Cadê A gente Tem muita Coisa Tá Dezoito Dezoito mil Fantástico Tá Vamos ver se hoje A gente tem algum livro novo Não A gente já comprou Esses daqui Já Fuck Oi Só vou falar com você Porque você Ok Ok Oh well Ah Tá Vamos fazer o seguinte Para Pardon Fui Tá Vamos indo lá Para aquele Canto mesmo Queres Mas Divertido Eu vou tentar Só dar dois Porradão Mesmo Eu acho que Por incrível Que pareça Possa Não Meu Deus Cara Meu Deus Você é burro Dá-lhe Come Fica bem longe Disso Agora eu tenho que equipar Meu Né Marcelo Não Eu carreguei Eu esqueci Silver Silver Mano Não é possível Não é possível Scrap Eu quero Iron Ou bronze Eu não quero Pérola Eu não quero Silver Eu quero Firmeza 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 Jogo Firmeza Fica da Caralho Caralho Não é pegadinha Não é possível É muita pegadinha É criação de conteúdo Não é possível Cara Eu mexi com a RNG do jogo Só para criar conteúdo Cara Vamos fazer mais Esse farm Se não vier Alguém vai ficar Muito triste Esse alguém sou eu Mas é tipo A gente precisa de recursos Para a gente poder o par Só que não dropa o recursos Que a gente precisa Então Ok Scrap Iron Silver Cara Eu estou achando Que Bronze Um bronze Obrigado Quem diria Cara Será que o melhor Esquema É ir para o segundo Nível Da primeira Caverna Será que lá É melhor Eu posso testar Isso Mas Né Meu amigo Mas o que 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 está acontecendo Eu vou ter Que cheitar Para pegar Não vai ter O que fazer Não Velho Eu vou Parar o vídeo Por aqui Na moral Eu vou terminar Esse vídeo Em off Eu vou até A segunda Caverna Eu vou tentar Ver se lá Farma Alguma coisa Melhor Porque Está difícil E está vindo De vários Níveis Pior parte Porque eu ocupo Um bilhão De espaço Nível 11 Só para dar dinheiro Nível 10 Nível 12 Meu Deus E aqui Nível 1 Que é Car Um Por que Você Por que Isso Próximos E se inscreve No canal Para Estar Recebendo As Atualizações Do Timeline Do Youtube Lembrando que Na descrição Do vídeo Temos O Twitter E o Discord Do canal Então Dá aquela colada Lá Mas É isso Então Galera Valeu Falou Fui Tchau 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 Tchau